Chega junto que eu vou lançar a brava. Flamengo acerta com o zagueiro Pablo e aguarda resolução com o locomotivo de Moscou para oficializar contratação. Pretendido pelo Mengão, atacante David Neres decide futuro. Técnico Paulo Souza pode perder dupla Bruno Henrique e Gabigol para a semifinal do Carioca. E você vai saber por quê. E diretoria espera que Maracanã lotado evite prejuízo milionário no campeonato estadual. Te prepare, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Flamengo já sabe quando vai conhecer os seus futuros adversários em competições importantes em 2022. O sorteio para a fase de grupos da Libertadores foi confirmado pela Comevol para o meio-dia do dia 25. E olha, estaremos aqui, hein? Com transmissão completa. Eu, ao lado do meu amigo Rá Flamelo, vamos trazer todas as informações para você e repercutir a formação dos grupos da Libertadores. Lembrando que o Flamengo será a cabeça de grupo. Está no pote 1. Então, o Mengão, que teoricamente, terá equipes mais fracas, mas, ultimamente, não teve sorte, né? Sempre caindo no grupo considerado o grupo da morte. E, também, a CBF definiu o dia 28 deste mês para realizar o sorteio, também no mesmo horário da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo, que está envolvido na Libertadores, assim como os outros oito clubes na competição internacional, entra apenas na terceira fase. E olha que já teve gente grande aí. Grande, né? Saindo da competição logo na primeira fase. Grêmio Internacional, Vasco da Gama, ainda tem a segunda fase e poderemos ter maiores surpresas. Quem sabe aí o Flamengo encarando um adversário exótico. Eu torço sempre para o Flamengo encarar um clube do Nordeste para poder visitar essa região maravilhosa e, também, para que o Flamengo possa contemplar a torcida do Mengão no Nordeste. O Nordeste é Flamengo e eu costumo dizer que o Nordeste tem mais torcedores do Flamengo do que o próprio Rio de Janeiro. Mas, e você, qual a sua expectativa para essas duas competições? Para você, o Flamengo vai pegar carne assada na Copa do Brasil? Vai conseguir pegar um grupo tranquilo na Libertadores? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou, então, esse botãozinho vermelho do canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E a diretoria do Flamengo comemorou bastante. Os ingressos que foram esgotados com dois dias de antecedência para a partida deste sábado às 7h30 da noite diante do Bangu. 57.500 ingressos foram vendidos de maneira antecipada e com as gratuidades, convites e cortesias poderemos ter aí um público superior a 64 mil torcedores presentes para um jogo que, tecnicamente, não vale nada. O Flamengo já está garantido como segundo colocado na Taça Guanabara, aguardando apenas a definição entre Vasco e Botafogo, quem será o seu adversário na semifinal. Aliás, o técnico Paulo Souza está preocupado porque pode perder dois jogadores importantes para essa fase decisiva da competição estadual e eu vou trazer aqui todos os detalhes. Mas a importância de contar com o Maracanã lotado é que o Flamengo pode ter aí uma boa arrecadação e, dessa forma, evitar um prejuízo milionário na primeira fase do Campeonato Estadual. Até agora, o Flamengo acumula um prejuízo de nada menos que R$ 793 mil. Quase R$ 800 mil. Apenas um jogo dos 10 que o Flamengo disputou até agora obteve lucro, que foi na estreia da equipe principal com o Paulo Souza, à beira do gramado, na vitória por 3 a 0 diante do Boa Vista, no estádio da Cidadania em Volta Redonda, quando o Flamengo teve uma renda bruta superior a R$ 275 mil e, deduzidas as despesas e também os repasses, o Flamengo ficou com um lucro líquido de R$ 27 mil naquela oportunidade. Para se ter uma ideia, a partida diante do Resende, no domingo de Carnaval, rendeu ao Flamengo um prejuízo superior a R$ 300 mil. E até mesmo o clássico diante do Vasco da Gama, que contou com um bom público, mais de 20 mil torcedores, ainda assim o Flamengo teve R$ 81 mil de prejuízo. E a diretoria espera que agora, na reabertura do Maracanã, na estreia desse gramado, que é híbrido, o Flamengo possa obter pelo menos um lucro ou mesmo ficar elas por elas, pelo menos aliviar as despesas do custo operacional do templo sagrado do futebol. E você, o que acha dessa situação no campeonato estadual? O Flamengo praticamente paga para disputar o Carioca. Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda. Antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E está vendo esse botãozinho aqui? Seja membro. Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer o trabalho cada vez melhor. E o técnico Paulo Souza, que está preocupado com a possibilidade de perder Bruno Henrique Gabigol para a semifinal do Campeonato Carioca, ainda não está definido o adversário. De qualquer forma, o treinador pode ficar sem esses dois atletas, caso eles sejam advertidos com o cartão amarelo. Ambos estão pendurados com dois cartões. E segundo o regulamento do Campeonato Estadual, caso sejam advertidos, não poderão entrar em campo. Caso não ocorra advertência, os cartões serão zerados para as fases decisivas. Além de Bruno Henrique e Gabigol, Léo Pereira e Marinho também estão pendurados. Outros dois jogadores também acumulam dois cartões amarelos, o zagueiro Clayton e o volante Igor Jesus. No entanto, esses atletas foram utilizados nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, principalmente, ainda sob o comando do técnico do Sub-20, Fábio Matias. A equipe alternativa, enquanto os principais, jogadores do elenco considerado principal, faziam o trabalho de pré-temporada, finalizavam o trabalho de pré-temporada. Clayton ainda chegou a ser um pouco utilizado pelo técnico Paulo Souza. Mas a verdade é que esses jogadores hoje sequer fazem a composição do banco de reservas. No entanto, esses quatro atletas, caso algum deles seja advertido, ficará fora da semifinal. O zagueiro Léo Pereira, os atacantes Marinho, Bruno Henrique e Gabigol. Principalmente Bruno Henrique e Gabigol seriam desfalques consideráveis. E o Gabigol, apesar de não estar jogando muita coisa, mas é o Gabigol, atilheiro do Flamengo no século. E você, o que acha? Acredita que o Gabigol vai segurar a onda e não vai tomar cartão? Vai ficar de olho na arbitragem. Arbitragem, arbitragem. Abre o teu olho. E vamos ficar de olho na arbitragem na Flazoeiro TV com uma grande transmissão a partir das cinco da tarde. Eu, Guilherme Flazoeiro, Rafa Lanello, Fernando Gil e Wesley Ramon estaremos trazendo para você a melhor transmissão da reabertura do Maracanã. E você sabe, né? Quando a bola rolar, eu vou estar transmitindo, vou estar narrando aquela transmissão Pique Rádio e conto com a sua companhia. Você que também pode acompanhar no Facebook através da minha fanpage lá. O canal Mauro Santana é só procurar. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto. Editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios destino no Brasil ou no exterior por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a editor. e ela com certeza terá um pano, um pacote feito sob medida. Não perca tempo e mande agora um zap para o DDD 2199 perdão, 974-193-630 ou 977-347-762. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que mandou você ligar para garantir condições imperdíveis no pagamento editor ou empresa cadastro. Né, ló? Pode botar fé. E pretendido pelo Flamengo e outros clubes também, o próprio São Paulo queria a contratação do jogador, o atacante David Neres decidiu seu futuro. Nem Flamengo, nem São Paulo, nem Corinthians, nem Atlético Mineiro que também pleiteava a contratação do atleta do Shakhtar Donetsk que está no Brasil fugindo do conflito que envolve Ucrânia e Rússia. Mas ele preferiu ficar de molho. Prefere ficar sem atuar os próximos três meses e atuar aguardar o encerramento da temporada europeia no final de maio para receber proposta de outros clubes da Europa. Ou seja, ele prefere permanecer no futebol europeu. Não tem interesse, portanto, de retornar ao Brasil. Ali até chegou a cogitar a possibilidade recentemente, chegou a falar que poderia jogar no Flamengo. Mas, pelo menos, não no presente momento. O atleta aqui no dia três completou 25 anos, portanto, ele pretende ficar na Europa. lembrando que o Shakhtar Donetsk no ano passado contratou o Ajax da Holanda por 16 milhões de euros. Então, o atleta tem um investimento muito alto e com certeza os ucranianos vão querer o retorno do investimento que foi feito para contar com o jogador. Eu particularmente acho que é um grande atleta e acho que foi um eu dele. Acho que ele poderia, por exemplo, permanecer no Brasil atuando em atividade. Eu acho que seria até muito mais fácil dele receber uma proposta de um outro clube da Europa para continuar no velho continente. Lembrando que tem uma resolução da FIFA que faculta a jogadores estrangeiros que atuam na Rússia e na Ucrânia retornarem ao país de origem para atuarem por empréstimo até o final da temporada europeia. Mas, lamentavelmente, eu particularmente acho o seguinte, não quer jogar no Flamengo? Azal dele. Ele é que perde. poderia botar no seu currículo vestir o manto sagrado. Então, vida que segue, seja feliz na carreira dele, mas eu particularmente acho que o Flamengo tem que dar prioridade ao Flamengo. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que gostou da nova camisa número 1 do Mengão, ela já está disponível nas lojas Nação Rubro Negra da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos, aliás, inclusive, esta camisa, esse manto, esse modelo do manto antigo, está em condições imperdíveis, com descontaço. Então, não perca tempo. Se você mora na Grande São Paulo, no Grande Rio ou na Grande Natal, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal, na Rodoviária Novo Rio ou no Terminal Rodoviário do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato pelo ZAP através do DDD 2199-864-6665 com as lojas do Rio e de São Paulo. Vou repetir, hein? 99-86-46-665. DDD 21 e não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas e um descontaço. Nessa camisa aqui, a camisa anterior, número 1, Domingão. Mas corra, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Informação do meu amigo Júlio Miguel Neto e também do Gabriel Reis, do portal Paparazzo Rubro Negro. Eles que trouxeram a informação de que o Flamengo acertou com o zagueiro Pablo, o jogador do Locomotivo de Moscou que já há algum tempo tenta negociar a rescisão do seu contrato por conta do conflito que vem acontecendo no leste europeu e já se encontra no Brasil. Inclusive, existe a informação de que ele já está procurando residência no Rio de Janeiro. O Flamengo chegou a termo com o jogador em diversas situações como salário, período de contrato e também bonificações em caso de desempenho. Então, agora o Flamengo aguarda apenas a definição do jogador que tenta a sua liberação a rescisão do seu contrato com o Locomotivo para que possa formalizar a proposta e dessa forma anunciar de maneira oficial a contratação do Pablo que vai fazer 31 anos agora em 2022 é um zagueiro experiente mas reúne em um forte vigor físico o atleta que no Brasil se notabilizou pelo Corinthians no qual foi bicampeão brasileiro e passou pelo Bordô foi jogador do Paulo Souza conhece a maneira de jogar do treinador e atuava como zagueiro central naquela oportunidade apesar de ser canhoto mas pode também compor o trio de zaga pelo lado esquerdo um jogador que tem um excelente tempo de bola pelo alto tem uma boa saída de bola é um zagueiro técnico e apesar de não ter uma boa mobilidade ele compensa isso com um senso de antecipação com uma capacidade de antecipação muito boa e particularmente eu acho que será uma grande aquisição do rubro negro tomara que se concretize aí a informação do nosso querido Gabriel e também do Júlio e que o Pablo seja realmente contratado pelo Flamengo e você o que acha deixe abaixo o seu comentário e se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou do vídeo compartilhe com a galera mas não vai embora tá vendo uma dessas janelas que apareceram clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão Mengão vem pesa do ataque ajeitou bateu o golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL